A Jeep apresentou ao mercado os modelos 4XE do Renegade, Compass e Wrangler. Mas calma, que ainda não é no Brasil, olha só! A marca Jeep apresentou o novo Wrangler 4XE, marcando a chegada do Wrangler mais capacitado, tecnicamente avançado e ecológico já criado. O Jeep Wrangler 4XE estará disponível na Europa, China e Estados Unidos até o começo de 2021. Já o Jeep Renegade 4XE e Compass 4XE, apresentados no ano passado em Genebra, começam a chegar à Europa ainda em meados de 2020. O trem de força híbrido plug-in do Wrangler 4XE tem a capacidade de propulsão totalmente elétrica, silenciosa e com emissão zero por até 40 quilômetros. Os veículos elétricos Jeep terão selo 4XE e serão os mais eficientes e responsáveis já feitos, levando desempenho, capacidade 4x4 e confiança do condutor ao novo patamar. O avançado Powertrain do Wrangler 4XE oferece uma experiência única na estrada e off-road através da combinação de dois motores elétricos, um conjunto de baterias de alta voltagem, um motor turbo compressor de alta tecnologia 2.0 litros e 4 e uma transmissão automática de oito marchas. O torque dos motores elétricos no Powertrain híbrido do Wrangler 4XE é atingido instantaneamente sob demanda do condutor. O sistema propulsor também oferece uma operação start-stop fácil e com a economia de combustível do motor. O Jeep Wrangler 4XE será vendido mundialmente com tomadas de carga EV feitas sob medida para regiões específicas. Ele é montado no complexo da FCA em Toledo, Ohio, Estados Unidos. O novo Jeep Wrangler 4XE está disponível em três versões, 4XE, Saara 4XE e Rubicon 4XE. Já os novos Jeep Renegade 4XE e Compass 4XE são os primeiros modelos de Jeep com tecnologia elétrica híbrida plug-in disponíveis na Europa, chegando ao mercado em meados de 2020. Avançadas tecnologias combinam um melhor desempenho de 240 cavalos com tração nas quatro rodas e baixo impacto ambiental. A combinação de um motor turbo a gasolina, 1.3 litro e a unidade elétrica garante desempenho e prazer em dirigir. A aceleração de 0 a 100 km por hora é em menos de 7,5 segundos e velocidade máxima em modo totalmente elétrico de 130 km por hora, atingindo 200 km por hora no modo híbrido. Com a nova tecnologia híbrida, o Jeep Renegade 4XE e o Compass 4XE melhoram ainda mais seu nível de referência de capacidade off-road graças ao maior torque da combinação entre as duas fontes de potência. Os novos Jeep Renegade 4XE e Jeep Compass 4XE começaram a chegar em concessionárias Jeep na Europa em meados de 2020 com uma linha completa, incluindo as versões Limited, S e TriWalk todas com configuração de tração nas quatro rodas. Música 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 Música